Sérvia e Kosovo voltam a sentar-se à mesa das negociações após 20 meses de impasse. Um avanço significativo para alguns, ainda que para o Kosovo só haja uma questão em cima da mesa. Um analista político e antigo consultor da presidência do Kosovo explica que ao Kosovo só interessa o reconhecimento da sua soberania por parte da Sérvia. O diálogo entre Pristina e Belgrado foi impulsionado recentemente pelos Estados Unidos, mas agora é a União Europeia que volta a assumir o papel de mediador nas complexas negociações, já que a Sérvia continua a não reconhecer a independência da sua antiga província. O enviado da Euronews a Pristina explica que o reinício do diálogo mediado pela UE é importante para os cidadãos kosovars, no meio do aumento recente no número de infecções pelo novo coronavírus, a juntar a isso a turbulência política e uma recente mudança de governo. Uma cidadã kosovar diz esperar que o diálogo corra melhor do que até agora, quer que as coisas melhorem para os cidadãos do país, porque a situação está muito má devido à Covid-19. Outro cidadão diz que é preciso resolver a situação independentemente do governo que esteja no poder e que esperam resolvê-la de uma vez por todas, para que também possam viver felizes e em paz, como outras pessoas no mundo desabafa. Mas o encontro em Bruxelas será apenas o começo de um longo caminho, como adiante da Astide Palasca. O processo está a voltar para um caminho mais convencional, liderado pela União Europeia, diz, mas acrescenta que as expectativas de ambas as partes não são grandes. O que querem é iniciar o processo e isso será visto como um sucesso por todos os lados. Uma reunião difícil para os dois lados, principalmente depois do presidente do Kosovo ser acusado de crimes de guerra. Parque! 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 Parque!